Fiz isso com o Pavinato, ela vai perder uma audiência gritante, porque ele era um dos melhores, se não o melhor âncora dessa emissora. Perdeu ele por estar se aliando às coisas erradas, não vou falar o nome do pessoal, mas eles estão se aliando, ou você está comigo ou eu vou te massacrar. Não vou aqui julgar a emissora também, não faz minha parte, por ele estar cedendo, até porque muita gente vai ser obrigado a ceder, muita gente vai ter que ceder por bem ou por mal no estado que a gente está vivendo nesses últimos oito meses. Ou você está comigo ou eu te amasso e te massacro. É assim que funciona o esquema no Brasil hoje.